Música Vamos conversar agora do nosso curso aqui especial de estatística Uma das modas que mais aparece que é a chamada moda de Kruzberg Essa moda aqui, ela é interessante e fácil Você logo está assustado, não Mura, não pode ser fácil Com essa fórmula aí, é fácil sim Primeiro eu gostaria que você lembrasse que moda é o cara que mais aparece Ah, então por que você não afirma direto? É porque eu não sei quem é o cara que mais aparece Essa fórmula vai me dar um valor aproximado desse cara Por quê? Porque eu não estou vendo aqui Você tem que entender o que a tabela quer dizer Eu tenho três pessoas aqui com idade de 24 a 28 Mas eu não sei qual é a idade Eu só sei que está nesse intervalo Mas eu lembro muito bem que moda é o cara que mais aparece E aí eu começo por aí Porque você vai descobrir primeiramente o chamado intervalo modal Esse cara bem aqui é o intervalo modal Mura, por que você marcou esse cara como intervalo modal? Porque lembra? Moda é o cara que tem maior frequência Qual é o maior número aqui? Que é o número de alunos? É frequência Então a maior frequência bem aqui é 10 Então esse intervalo é chamado intervalo modal Alguns profs também colocam de classe modal Intervalo modal Anote aí rapidola É aqui que está a minha moda E aí seu professor vai perguntar Obtenha pela moda de Kruzberg Ah sim, vou fazer dessa maneira bem aqui Não é chegar sem fazer qualquer coisa Não é só ele falar Pesquisa aí, acha um tipo de moda Aí você pesquisa, você escolhe Não tem só essa Veja outras modas aí, por exemplo Moda do rei Olha só aqui o nosso esquema Eu descobri que esse é o intervalo Aí eu venho aqui Moda será Aí eu começo Devagar Limite inferior O que é limite? Esse LI é limite inferior O que é limite inferior? É o menor número do seu intervalo O menor número vale 32 Então esse é o meu limite inferior Você coloca 32 aqui Mas você agora vai colocar uma feação Uma feação Começa logo pelo mais fácil Bem aqui vai ter um H Esse meu H Que eu estou comentando aqui É amplitude do intervalo É o tamanho do intervalo Basta fazer a diferença Para achar o valor do H Você vai fazer assim Filhão 32 menos 36 Ao contrário 36 menos 32 Você faz o H Que vale 4 Sempre é 4 Sempre é 4 Que de repente você assistiu várias aulas Eu gosto de usar amplitude 4 Não Pode ser 5 Pode ser 6 Não vai importar A ideia é a mesma Faça a diferença O limite superior Menos o inferior 32 menos 36 menos 32 Que deu 4 Show de bola? Amor E esse delta Que você colocou aqui Esse delta Quer dizer variação Variação Aqui eu coloquei assim Delta anterior Em outras aulas pode estar aí um delta 1 Por exemplo Que é delta anterior Delta anterior é o seguinte Você vai fazer a variação A diferença Da frequência da moda Menos anterior Você vai fazer uma diferença Bem aqui Eu estou falando que você vai fazer 10 menos 7 10 menos 7 Essa diferença aí É o delta anterior Vou anotar aqui pra você 10 menos 7 Aqui embaixo Você repete o mesmo Delta anterior 10 menos 7 Mais Delta posterior Que é isso É ele Menos o da frente Olha Anterior Pego 10 menos 7 Mas eu poderia pegar aqui 10 menos 8 Então esse é o delta Posterior É ele menos quem vem depois Então delta posterior É 10 menos 8 Você pode subir aí E colocar direto Mas não esqueça Tá bom? 10 menos 7 Sempre começa Com o da moda Porque é o maior 10 menos 7 Ah Ele com o anterior Delta anterior Ah E 10 menos 8 Delta Posterior Que é ele Menos quem vem na frente dele Quem vem depois Do intervalo Show de bola? Agora acabou a questão Esse 32 aí Você pode escrever Se quiser Moda de Kusber Será 32 Fica esperando a vez E aqui ao lado Você vai colocar Os nossos valores Aqui 10 menos 7 Você sabe muito bem Que deu um número Ótimo Número 3 Embaixo 10 menos 7 Repita É o mesmo 10 menos 8 Deu 2 Vezes 4 Bem aqui Na hora de fazer a conta Você escolhe Se primeiro você multiplica Se você divide Você decide Uma coisa é certa Eu tenho que fazer Esse aqui E aquele 32 Fica lá Na manha Na manha Esperando Então aqui a moda De Kusber Anote aí Escreva bem bonitinho Será 32 Mais 3 Vezes 4 12 Dividido Por 5 E aí Você tem 12 Dividido Por 5 2,4 E aí Você gabarita Agora Anote aí Que a moda De Kusber Será 32 Mais 2,4 34 4 Essa É a nossa Resposta aí Show de bola Então não se assusta Vê o cara Começa por aqui Vai uma fórmula Dessa Acha que é Difícil Mas não é Dê uma oportunidade Para você mesmo Entender Agora lógico Não é só assistir É anotar É refazer Tá bom Até a próxima Rapidola Fala galera Rapidola Tudo bom Gostou dessa aula Quer mais conteúdo Então acesse a próxima Videoaula E não esqueça Compartilhe Deixe aqui Seu joinha Parceiro E deixe seus comentários Sempre nas nossas Videoaulas Te espero Na próxima aula Aqui no seu canal Rapidola